E aí galera, tudo bem? Como vocês podem ter visto no último vídeo sobre armamentos de Sam, eu fiquei devendo uma resposta. Na verdade quando eu fui pegar o Tão Gusta, eu me aproximei demais, por isso vamos executar o procedimento como mando manual, assim que tiver no alcance de armamento, atire. Eu fiz isso porque o Tão Gusta usa esses dois canhão aqui, e esses canhão são muito eficientes, principalmente quando alguém atira nele, ele usa ele para derrubar qualquer coisa no céu, só que lá naquele vídeo eu me aproximei demais, por isso aqui vamos fazer um pouco diferente, bora lá? Vai ser rapidinho pessoal. 25 km para o nosso alvo. Além da proteção aérea que é o Tão Gusta, vamos tirar todos os suportes que ele tiver do lado, por isso vamos praticar um pouco o canhão hoje. Coisinha rápida, aguenta aí, bora lá, já já o Tão Gusta apita aqui na nossa frente. O que é que eu falei, olha lá, já está apitando ali esse cabo aqui. Sai do piloto automático, a solo, e aí ele é lá. Nós vamos aproximar assim, mas não tanto como nós fizemos na última vez. Só mais um... Só mais um... Só mais um... Pode atirar. 1, 2, 3... Vamos ver se a gente pega ele, olha lá. Olha lá os pontinhos preto. Dá para ver aí? Dá certo. Vamos lá então, senhores. Vamos dar a volta aqui. Eu atirei dois mísseis só para manter o balanceamento aqui da nossa carga, não precisava não, viu? Você podia muito bem ter atirado um esperado. Como o vídeo é para ficar curto, eu atirei dois, senão fica aquela frescura do cara estar pendendo do lado. E o objetivo aqui é só mostrar tanto que ele é eficiente. Atirou, pronto, esqueceu, larga para lá, vamos para o próximo. Vamos ver aqui. Vamos ver o que que tem lá ainda. Certo. Tem algumas coisas ali, só não sei o que. Deixa eu ver aqui. Ah, parece que tem uma bateria antiaérea ali. Ela mesmo. Ok, vamos dar um tiro nele. Só uma rajadinha de canhão. Acho que é o suficiente. Travado, bonitinho, armamento configurado. Para lá. Como ele é caminhão, a rajada só acho que dá. Autorizado, centralizado. Pegou? Pegou. Simples né senhores. O canhãozinho é barrom. Ah, os caras tiraninasse. Espera aí, calma. Tem mais dois alvos lá. Vamos voltar, vamos voltar com o canhão. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Você viu o Tão Bússia não deu nem oportunidade para ele. Era isso que eu devia ter feito no vídeo anterior né. Ah, se fazer o que né. Enquanto tem uns caras que é o Tão Bússia tem que levar tiro na cara mesmo. Vamos virar aqui, vamos virar, vamos virar. Vamos virar, vamos virar. Ok. Tem o próximo. Já levamos tiro de canhão. Vem ali no meio. Opa, o de cá. Travado já. Ah, um BMP 80. Uma rajadinha só para ir. Autorizado. Nossa, esse nariz está entendo demais. Pegou, pegou. Opa. O que é isso? Vamos ver. Bom pessoal. É isso que eu devia ter feito no vídeo anterior. Então vocês podem ver. A eficiência foi 100%. A próxima vez, fica bem longe desses caras. É isso aí pessoal. Fui. 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 Fui.